E você acompanhando o programa Show na Tela, olha, grande novidade nesta manhã do dia 19, segunda-feira na cidade de Grajaú. Inaugura aqui na rua Zega Teixeira a sua mais nova sensação em moda íntima. Você vai conhecer a partir de agora, nas imagens do programa Show na Tela, meu amigo Fagner Santos, tudo aqui na Sedução Lingerie, que está sendo inaugurado hoje com o delicioso café da manhã, como você vai vendo nas imagens. E nós vamos detalhar para você tudo, 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 tudo. Você que está precisando aí de biquínis para curtir, inclusive, essa temporada de verão que deu-se início, está se aproximando também ao mês de julho, você quer um biquíni, quer um maiô. E olha, sem limite de idade, tanto faz a criança como o adolescente, o adulto, inclusive até para os idosos. Aqui você tem aí toda a linha de biquínis, lingeries, espartilhas, baby doll, muito baby doll, como você vai acompanhando nas imagens. A linha amamentação para a senhora que teve filho recentemente ou vai ter filho, já se programe. Passe aqui, faça uma visita sem compromisso e constate as melhores marcas nessa linha que eu estou falando. Peça íntima em geral, cinta, acessórios e a mais completa linha sex shop. Gente, de repente você está querendo dar uma apimentada no seu relacionamento, não tem problema nenhum com isso. A mulher moderna, ela recorre a esses acessórios. E você pode vir aqui, que é uma equipe bem preparada, discreta, para lhe mostrar tudo nessa área, inclusive de fantasias, viu? E quando o assunto é sedução lingerie, logicamente você fala em autenticidade, em exclusividade, em tudo que se está usando no mundo da moda. Você observa no Instagram, você observa também nas redes sociais, os biquínis da atualidade, os biquínis que as modelos famosas usam. Você já encontra aqui para curtir o veraneio, aqui na cidade de Grajaú. Vamos observando aí muitas cores e modelos, tá certo? E lembrando que aquela promoção, né? De 15% de inauguração. Toda e mais completa linha aí de moda íntima em geral. Quer seja, fantasias sexuais, algemas, chicotes, tudo. Vamos mostrar essa linha em promoção aqui? Vamos falar também com o meu amigo Brizac, que é o rei das redes sociais grajaulense. O que você acha dessa loja aqui, chegando para a cidade de Grajaú? Ah, é o que precisava, né? Porque geralmente aqui em Grajaú não tem uma loja muito completa com roupa íntima. Então essa loja chega para somar com Grajaú, né? Moda praia não tem muito. Tem roupa íntima, agora moda praia não tem. É um grande prendimento. Com certeza. Tá aí o Brizac participando do programa, está na tela. Vamos mostrar essa linha aqui em promoção, meu amigo Fagner Santos. Essa aqui que tá com R$19,99. É apenas R$19,99 pra você comprar toda essa linha que você vai conferindo nas imagens. Lembrando que começou esse período do verão, gente. Você quer um biquíni autêntico, original, diferenciado, você tem que passar aqui. Baby Doll também, ó. Ela também se preocupou bastante com a questão aí dos recém-nascidos. Também das mamães que estão precisando aí do kit amamentação, né? De um modo geral. Você tem que passar aqui. E a gente sabe que a criatividade sempre fala mais alto quando o assunto é moda íntima. E pensando nisso, a sedução lingerie traz pra você também a mais completa linha de acessórios, hein? O pessoal que quer dar uma apimentada nas suas noites de amor, que seja com o namorado, com o seu marido. Qual o problema, né? Hoje em dia, tudo vale. O que não vale é deixar de amar. E com certeza a lingerie adequada. Os kits, os acessórios e aqui na sedução, né? Lingerie, localizado na Zeca Teixeira, aqui na Vilinha. E ninguém melhor pra falar desse assunto do que as próprias mulheres. Qual é o papel da sedução lingerie aqui na cidade de Grajaú a partir de agora? A gente veio pra agregar valores, né? Grajaú tava faltando uma loja como essa, como a nossa. Faltou uma loja de lingerie que você procurou uma fantasia, você não encontra. Tinha que ter imperatriz ou procurar em outro lugar. A gente agora tem uma loja toda sortida, da lingerie mais comportada até mais devassa, viu? Então, com promoção de 15% à vista e 5% a prazo. Olha, o melhor de tudo é você saber que comprando acima de 100 reais, você ainda concorre a uma viagem para Pedra Caída no dia 30 de julho. O sorteio será realizado dia 25. E a gente sabe que a criatividade sempre fala mais alto quando o assunto é moda íntima. E pensando nisso, a sedução lingerie traz pra você também a mais completa linha de acessórios, hein? O pessoal que quer dar uma apimentada nas suas noites de amor, quer ser com o namorado, com o seu marido, qual o problema, né? Hoje em dia, tudo vale. O que não vale é deixar de amar e, com certeza, a lingerie adequada. Os kits, os acessórios e aqui na sedução lingerie localizado na Zeca Teixeira, aqui na Vilinha. Esse é o programa Show na Tela, o programa da galera! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?